Olá gente, bom dia! Ouvindo os melhores louvores aqui na Rádio Nova Difusora. Já é sábado, hoje é dia 26 de janeiro. Hoje será o sorteio do carro no Supermercado Japão. Daqui a pouquinho estaremos lá. Espero que você, que ganha esse carro, seja uma pessoa que precise, uma pessoa que esteja necessitando. O carro será sorteado às 18 horas deste sábado. Estarei lá, Wellington de Andrade. Que Deus abençoe e todos são convidados a participar do evento. Daqui a pouquinho, às 18 horas deste sábado, beleza? Vamos aqui ouvir algumas canções na Rádio Nova Difusora. Bom dia, bom dia, bom dia! O sorteio será hoje, pessoal. Hoje é o sorteio do Supermercado Japão do Fiat Toro. Muita gente, muita gente querendo ganhar um carro. Minha bênção será a sorteio. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo sonho. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for, ouvirei que seu amor, te abençoarei. Alô, Camila! Camila Oliveira, olha ela aí! Tudo bom, Camila? Bom dia! Você vai pro Japão hoje? Amanhã não, né? Hoje, daqui a pouco. Bom dia pra você, viu? Vai ser uma festa maravilhosa. E que ganhe quem merece esse carro, né? Fiat Toro vai sair hoje, sábado. Camila, já passa na meia-noite, querido, ó. Já é meia-noite e 19. Bom dia! Agora que eu não vejo como é que eu vou aguentar, né? Aguentar até amanhã. Meu Deus do céu! Tem que ficar até seis horas da manhã aqui, Camila. Você imagina só a garra, a determinação de ficar acordadão aqui, ó. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo sonho Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Wellington de Andrade, na Rádio Nova Difusora, tocando os melhores louvores. As melhores canções. Gente, vou falar pra vocês uma coisa. Deus é maravilhoso. E as bênçãos de Deus irão se cumprir na sua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for. Ouvirei sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um grande história Deus é maravilhoso. Jesus não개를 tem pra mim. Do eu nada e satisfatício. Obrigado.